Ele caiu! Perdeu! Fracote! Ele tá me enganando! Olha o tamanho dele! Olha isso! Apareceu a boca do trem! Mas ela é muito boa de se esconder. Eu acho que tem que entrar em alguma e ver se é. Essa aqui! Ela tá piscando o olho! Levantou! 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 Olha! Essas são as casas dos monstros! A primeira casa que a gente vai entrar é a casa do trenzinho EXE! Olha ali ele! Aquele é o monstro do trenzinho EXE! Eu vou pegar a minha lanterna pra poder ver ele de perto. Ele tem perna de aranha! Ele tem perna de aranha! E ele tem uma tromba que parece de elefante, não parece? Parece! O olho dele fica vermelho e ele pega as pessoas com a tromba dele e levanta lá em cima! Todo mundo tá vendo? Tá vendo? Tá vendo! Aham! Estamos vendo! Gente, ele é feio, não é? Ele não é feio? É feio! Ele é! Ele pegou o menininho e levantou ele lá em cima! Aham! Pegou a Sofia! Aham! 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 Será que ele vai conseguir pegar eu e a Amandinha? Será? Será? Aham! Não vai! Ele dá medo! Eu vou chegar bem pertinho dele, tá bom? Pra gente ver o que que ele faz! Tá bom! É! Ele teleportou! Ele caiu! Perdeu! Fracote! Aaaaaaai! Aaaaaaai! Ele não é fracote! Ele tá me enganando! Ele fingiu que tinha perdido, mas não perdeu! Aquele foi o trenzinho EXE! Agora, nós vamos entrar na casa do gatinho gordinho que tem garras! Ali! Eu tô vendo! Ele está em frente à casa! Ele é um gato gigante, um gato gordinho e ele tem garras! Gato gordinho! Eu tô chegando perto e eu quero ver ele bem de perto! Ele parece bravo! Parece um amor! A cada passo que eu dou, mais perto eu chego do gato gordinho! Eu acho que ele tá parado, gente! Ele quer carinho! Vamos fazer carinho no gato gordinho dele? Vamos! Carinho pro gato gordo! Carinha! Eu quero ver a carinha dele! Olha, gente! Vocês estão vendo a carinha do gatinho gordinho? Sim! Eu vou subir agora no gatinho gordinho! Oi, gatinho gordinho! Ah, ele me colocou na boca! Agora estão dando, Loki! É! Amandinha, ele tá correndo atrás de você agora? Sim! O gato gordinho agora está correndo atrás da Amandinha! Tem perna de aranha! Vai, Amandinha! Rápido! Ele tem perna de aranha, Amandinha! Rápido! Olha o tamanho dele! Eu acho que ele me focou! Ele me focou! Pegou a Amandinha! Ele tá atrás de você! Corre, likes! Oi, gato gordinho! Mico meu de novo! A gente já viu o trenzinho EXE, depois a gente viu o gato gordinho, agora a gente vai ver aquele mocinho triste! Cadê ele? Cadê? 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 Ah lá! Eu tô vendo lá longe! Eu tô vendo! Ele está subindo na torre pra pegar o menino! É! Ele tá subindo! Ele pulou! Ele pegou o menininho! Tadinho! Tadinho! Ele é tristinho! Ele fica chorando, né? Oi, tristinho! Olha! Acordou! Não fica tristinho, não! Eu sou seu amiguinho! Eu sou seu amigo! Tá bom? Aí, viu? Eu também! Todo mundo era amigo! Eu acho que se todo mundo virar amiguinho dele, ele fica feliz! Ele me pegou! Ah! Ele me pegou também! Eu também! A gente já foi no trenzinho EXE, depois a gente foi no gato gordinho, depois a gente foi no magrinho, agora a gente vai na casa cabeça de casa! Olha lá! Casa cabeça de casa! É! Ela é uma casa que tem uma cabeça de casa! É uma casa monstro! E vocês sabiam que as janelas é o farol? A janela é o farol! Olha! É o olho! É o olho! Travou! Travou tudo! Voltou! Voltou! Bugou! Bugou! Eu acho que é porque a casa, ela é uma casa monstro! Vocês estão vendo? Ela se camufla daquelas ali, ó! Ela é uma casa camuflada! Ela se camufla e ela se esconde! Mas quando ela não se esconde, ela coloca essas pernas de aranha! As pernas de aranha! Será que tem como a gente passar embaixo dela sem ela pegar? Vamos tentar! Ai! Não deu certo! Eu vou voltar porque eu quero passar embaixo dela sem ela pegar! Eu vou dirigir esse carro aqui, Sofia! Deixa eu dirigir o carrinho! Vamos todo mundo, vai! Vai, vamos! A gente vai entrar de caroninha no carro, né? Tá todo mundo aí, a Sofia, tá? A Nath é a Mandinha, a Niki é a Mandinha, a Sofia, tá todo mundo! Opa! Opa! Eu quero passar embaixo da aranha! Embaixo, de carro, embaixo! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Bem! Ó, ela camuflou, gente! Ela camuflou! Ó, ela sumiu! Vamos esperar ela aparecer de novo! Ali, ó! Cadê ela? Ela tá camuflada, tá se escondendo! Eu quero achar, mas ela é muito boa de se esconder! Eu achei que tem que entrar em alguma e ver se é! Essa aqui! Ela tá piscando o olho! Essa! Levantou! 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 Eu acordei ela, vocês viram! Acordei! Sim! Agora ela vai estar camuflada! Agora a gente vai passar embaixo dela com o carro! O carro atolou, gente! Atolou! Ah, não! O carro atolou e ela tá vindo na nossa direção! Salve-se quem puder! Não! Pegou a Sofia! Não! Pegou todo mundo! A gente já foi no trenzinho EXE, já foi no gato gordinho, no mocinho triste, na casa cabeça de casa. Agora nós vamos ir no trem comedor! Tem comedor! Esse é um trem que tem uma boca na frente! E ele come todo mundo! Ah! Eu acho que o trem veio sem a boca! Esse não é! Não é esse não, né? Não é esse não! Ah! Eu acho que não trem! Que não trem o trem! Não trem o trem! Cadê o trem? Será que o trem vai vir? O trem com boca? Trem com boca! Trem com boca! Ele tá vindo! Olha, o trem tá vindo! O trem tá vindo! O trem com boca! Eu vou entrar dentro dele! Acredondo! Entra no trem com boca! Entra! Andrei! Ué, gente! Mas eu não vi a boca do trem! Ué! Olha isso! Apareceu a boca do trem! É! Vocês estão vendo a boca dele? A boca? Sim! É o lado invertido do trem! É o lado invertido do trem! Tem um boneco muito assustador! Ali tem uma boca! E agora tá enchendo com uma água suja! Eu acho que é a gosma do trem! E pegou a gente! Aquele trem foi muito maluco! A gente já foi no trem AXE, no gatinho gordinho, no magrinho, na casa cabeça de casa, nesse trem com bocão! Agora vamos ir no último! Qual é o último que a gente vai escolher? Eu vou naquela casa com boca! Tá, vamos! Olha a casa com boca! A gente tem que procurar a boca dentro da casa! Será que tá aqui em cima? Eu quero achar! Cadê? Cadê a boca da casa com boca? A gente tem que achar a boca da casa com boca! Cadê a boca da casa com boca? Alguém já achou a boca? Eu achei! Aonde que tá a boca, Sofia? Aonde que tá a boca da casa com boca? Tá dentro da cozinha! Tá na cozinha? Na cozinha? É, mas não é na cozinha! É numa porta da cozinha! Na porta da cozinha? A boca? A boca? Aqui? Não tá aqui não, Sofia! Cadê? Uma porta dentro de uma porta e dentro de outra porta! Uma porta dentro da porta, dentro da porta... Ai, caí na boca! Engoliu! Ai, eu falei! Mas a boca não apareceu! Só ela só comeu, né? Ah, eu acho que essa casa também foi muito maluca! Será que a gente vai conseguir escapar vivo? Minha, 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 minha... Cadê o final? Eu acho que não, viu? A casa pegou a gente! Achei! O que eu estou tentando fazer É dizer que eu amo você Uh, 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 uh E todas as coisas que você faz Uh, uh, uh Parece que um fulho Porque quando você tocha minha cabeça Não se enxerga O que eu estou tentando fazer É dizer que eu amo você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!